Aê, 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 aê Bora fazer um vídeo com dois cinquenta reais A gente pode ir no Pura Pura, Pura, com as novinhas Encher a cara de Coca-Cola no shopping Aê, bora, bora, bora De aeronave, cedo, cedo, cedo Aê, cedo, bora, cedo Aê, encher a cara de Coca-Cola no shopping Aê, cedo, bora, cedo Aê, bora, bora, bora Aê, bora, bora, bora Aê, bora, bora, bora Encher a cara de Coca-Cola no shopping Aê, cedo, bora, bora, cedo Eu vou rolar Eu vou rolar Eu vou rolar